Ainda sobre eleições, a sujeira na porta das sessões eleitorais de todo o Brasil, nas primeiras horas de domingo, é um problema recorrente em todo o processo eleitoral. A gente precisa evoluir ainda nisso, até do ponto de vista ambiental, inclusive. A triste realidade brasileira está presente também na região leste mineira. São os tradicionais santinhos políticos, naquele que a lei proíbe, chamando de derrame. É proibido o derrame, né? Esses santinhos ficam aí espalhados pelas ruas e calçadas. Inclusive, pisou nisso aí amontoado, o risco de queda é gigante, né? Tem uma reportagem para conscientizar a balança. Era pouco mais de seis horas da manhã e as urnas eletrônicas das 15 sessões eleitorais já haviam chegado à escola estadual professora Teolinda Souza Carmo, no bairro Santa Rita. Pouco a pouco, os mesários e fiscais da Justiça Eleitoral iam chegando para preparar as cabines de votação. Aos 69 anos, Carlos foi o primeiro a chegar na escola para votar. Ele chegou uma hora antes da abertura dos portões. Para mim, resolver logo a situação, né? Voltar e ir embora para casa, descansar o resto do dia, trabalhar no outro dia, trabalhar na segunda-feira. Aí, é bom, fica livre logo. Do lado de dentro da escola, cartazes com orientações ao eleitor foram fixados nas portas das sessões. As urnas eram instaladas e testadas pela última vez, antes da chegada dos eleitores. Na escola Teolinda, uma urna apresentou mau funcionamento na sessão 375 e precisou ser substituída antes da abertura dos portões. Do lado de fora, eleitores se concentravam, aguardando a hora de votar. Dona Eliodene veio cedo com o marido. Ela conta que pesquisou muito antes de votar. Não, faço uma pesquisa boa antes, tem que fazer pesquisa boa antes, né? Para saber em quem nós estamos dando o nosso voto, né? Então, eu faço muito bem antes que eu faça a pesquisa. Eu tenho que ver, né? Qual o benefício vai trazer para mim, para os companheiros de trabalho, para ver se é um bom candidato. Eu acompanho, sempre acompanho a política. Desde que eu comecei a votar, eu acompanho a política inteiramente. Às 8 horas da manhã, em ponto, os portões foram abertos e uma multidão que aguardava na porta da escola podia entrar para registrar o voto nos candidatos escolhidos. A manhã de votação em governador Valadares foi tranquila, mas os eleitores da cidade enfrentaram um antigo e grave problema. A sujeira nas ruas. Como você pode ver, por todo o lado, rua, calçada e até nas bocas de lobo. Uma quantidade enorme de santinhos de candidatos ficou jogada e espalhada nas ruas. Além da poluição visual e de toda a sujeira, essa papelada que você vê jogada aqui no meio da rua pode causar sérios transtornos para a população, uma vez que ela pode entupir as redes de esgoto e, no caso dos bairros ribeirinhos, ser uma dor de cabeça a mais em períodos de enchente. Além disso, toda essa papelada jogada na rua pode provocar acidentes. Pedestres, ciclistas e motociclistas podem escorregar, cair e até se machucar. E tem mais um detalhe. Toda a sujeira que você vê nas ruas é considerada crime eleitoral. Os eleitores de Valadares podem até pensar diferente na hora do voto. Mas todo mundo concorda que essa sujeira toda é absurda. Não é só na porta da escola, é no bairro todo, na cidade toda. Agora eles não vêm limpar não, né? Ninguém limpa. Isso aí os moradores mesmo vão varrendo, vão juntando e pronto. Agora é errado, né? Sujeira. Eles falam que é proibido, mas toda vez, toda eleição é isso aí. Sujeira da nada. Isso aí é caçando voto, né? Aqueles indecisos que já não, como que se fala, não sabem quem vai votar e cada papel deles vota qualquer um. Ainda no bairro Santa Rita, por volta das 9 horas da manhã, o candidato à prefeitura de Valadares, Léo Monteiro, do PT, votou na escola estadual Pedro Faria. Ele chegou acompanhado do vice na chapa, doutor Luciano, do PDT, e de assessores. Durante o tempo em que ficou na escola, conversou e cumprimentou apoiadores. Ele fez uma análise da disputa eleitoral e falou da expectativa para os resultados. Uma expectativa muito grande, positiva. Eu e o doutor Luciano construímos um bom programa de governo, fizemos um bom debate com a população de Valadares, fizemos uma boa campanha, fizemos um bom combate. Espero que o resultado seja positivo para a gente mudar Valadares. Fazer diferente, cuidar da nossa gente, realizar um governo de fora para dentro, cuidando de gente para melhorar a qualidade de vida da população de governador Valadares.